Então a gente vai agora no Cro-Crunch Uma nova história incluindo uma nova classe super-dói Totalmente nova Vamos ver O ônibus da DLC, alô? A presença é o lago Tardicaca O sinal de frutas da classe Última Viva e a maioria dos recompensos Ganhadas em Cro-Crunch Podem ser usadas em todos os dados salvos Mano, sabe que eu fico puto, cara? É porque se eu soubesse que dava pra usar na campanha Desde o início, eu tinha feito a DLC primeiro Não, eu vou fazer o deck depois Mas eu vou fazer a história primeiro Mas enfim Porque parece que a DLC ela escala de acordo com o seu level Tem gente boada, tem que ter um poder específico pra participar Boa tarde, senhor Eu sei o que é que tu tá pensando Ele vai dizer pra eu não ir por aquele caminho Olha, tu tá certo Se tu for inteligente Tu vai entrar nesse ônibus DLC E voltar pro lugar de onde tu veio Eu vou te dizer uma coisa Tu não quer ir por esse caminho, não Tá bom Dizem que tem um acampamento por aquele caminho Um lugar onde as crianças fazem umas coisas bem engraçadas Como se estivesse tudo doido Vai por aí pra tu enlouquecer também Deixa eu lutar primeiro que eu vendo que o negócio que é atrás Ataco Supremo Ataco Supremo me dá poderes novos? Pelo visto não Cara, eu tenho que ir, né? Eu paguei pra ela no DLC Se eu não for pro caminho O que eu vou fazer no DLC, meu senhor? Eu tenho que ir, desculpa E aí, Jami? Então, você veio Eu tava começando a pensar que vocês não iam vir Acho que todo mundo tá ocupado Vai ser só nós dois mesmos Parece que vocês precisam de um pouco de Caos Olá, brothers Professor Kels Você também veio hoje, né? Nossa, foi inesperado Sabe? Acho que os vilões não são tão ruins assim Não, eu ainda sou ruim Eu queria testar meu simulador de trovão super vilão Bem legal, né? Olha, lá em cima Tá vindo pra cá Todo mundo de coco Todo mundo de coco Todo mundo de coco Sai da frente, pô Ok, o senhor Menta Uau, essa foi a chegada mais impressionante que já vi Não foi tão legal assim Ele nem tinha raios Sou eu Seu velho amigo Cereal de frutas Capitei seu sinal de ajuda Nas minas de frutas do meu planeta Venha oferecer a minha assistência Legal Agora que temos uma equipe Vamos ao que importa Às 6 horas da manhã No segundo dia de acampamento Todos os monitores desapareceram O mistério é dos monitores desaparecidos Não tenham medo O cereal de frutas vai te ajudar Que bom Vamos entrar no acampamento Pra procurar a pista do Descubi Descubi? Cereal de frutas Não posso te ajudar agora Novato Estou ocupado procurando pistas Porra, mano Não é preciso de você aqui Você está parado Quem esqueceu essa lancheira aqui? Ei, não contamina as evidências Estou luteando tudo Que foda-se Muito antigo Tem O que aconteceu nesse lugar? Passou o Jason aqui? Trancado Ele está aberto Mas não vou aqui não Porque aqui parece importante Roupa de arco-íris Tigela de festa Já tenho minha roupa da DLC Pera aí Estava só esperando aparecer Já temos a roupa da DLC, amigos Então eu não posso cobrir meu cabelo Pera aí Tenho que achar uma coisa Para não cobrir o cabelo Mulher maravilha aí, amor Cadê o cabelinho que eu peguei? Voltamos às origens O bigode normal Tá aí Tem uma estrelinha na minha tiara Uma estrelinha na camiseta Tudo certo Combina Mas ficou muito estranho essa tiara Não gostei não Eu vou tirar Tá muito estranho Calma aí Essa é a máscara de fantasma da ópera aqui Máscara do Mascarado Justo Dá para abrir essa porta aqui? Eu queria ir nessa aqui primeiro Trancado E essa aqui que o Butter está É, só tem uma opção então, né? Eu não lembro desse acampamento dos episódios Eu lembro de um acampamento que tinha do Butters Que era para quem era bicurioso Para segurar Mas acho que não é esse aqui não É, só tem uma opção Ah, acho que eu lembro qual que é isso aqui velho, eu acho né, calma aí, tá dois caras receita aqui Alguém não gosta de cozinhar, olha tem uma aqui disponível Vamos buscando pistas, vamos buscando pistas Certo Tá, porque que eu derrubei isso, tem um propósito Não sei, deixa eu voltar no tempo pra entender melhor a situação aqui Cara, aparentemente não tinha não mesmo Senha no livro É só um bando de rabisco mesmo Isso aqui eu realmente buguei cara, o que é pra fazer aqui Tipo, pausar aqui vai me ajudar no que? Nada Acho que se eu jogar esse negócio aqui Tem que achar uma jeito de subir ali Pra subir ali Isso aqui é muito para o meu QI mano Essa luz também cai desse lado aqui? Não Por que eu subiria ali também velho É a questão que entrou aqui Eu acho que esse negócio vai ser como escada Depois que ele caiu Quase certeza, quer ver? Tipo, não parece muito óbvio Mas eu acho que é isso Não é isso? Ué Eu jurava que ia ser com uma escada ali Será que eu não posso vir aqui agora? Será que eu não posso vir aqui agora? Deixa eu falar com o Buddy O que ele acha Quem esqueceu essa lancheira aqui? É um mistério galera Tomara que tenha iogurte aí dentro Já deve estar estragado É, alguma coisa aqui dentro mesmo Então, eu achei que aquele negócio ia subir com uma escada E você desligar o tomado depois Mas Sei lá Eu acho que ele não muda nada Se eu explodir primeiro esse negócio aqui Antes de descer ali de cima Não é porque ele nem muda a posição Ele deve ficar no mesmo lugar sempre É isso Perdemos na primeira missão da DLC Puzzle Siders venceu novamente Não, tinha que deixar ele subir de algum jeito aqui, velho Tive uma ideia Eu acho Pera aí Porque se eu puxar esse negócio pra cá Se eu puxar esse negócio pra cá Ele não entra aqui Mas deveria né É o único negócio É o único negócio que me dá altura pra subir ali Só se eu pausar, deixa eu ver Agora Aí a gente pega esse negócio aqui Aí a gente pega esse negócio aqui Tá Eu subi aqui Não sei exatamente pra que Mas eu subi Aí Então Eu subi Eu subi O que eu subi É o único negócio Eu subi Tá O que eu subi Vai me pular Eu subi É o mesmo negócio Eu subi Aqui ele deixou desligar a tomada, infelizmente. Tá foda, velho. Pera aí, meu filho não cê tá indo, velho. Beleza, eu não entendi o que eu tenho que fazer depois que eu chegar ali, mano. Esse é um negócio tão óbvio, eu vou ficar muito puto quando eu descobrir, velho. Não, porque aqui não dá pra entrar. Aqui foi só onde tava um negocinho pra escalar ali. Não tem mais nada pra explodir com ele, porque era só uma máquina aqui de negócio. Olha, realmente, mistérios. Tipo, por que a gente derrubou essa luz aqui? Isso que a gente tava deixando mais escabulado, velho. Pra que a gente derrubou isso aqui? Não tem porquê. Porque aqui não leva pra lugar nenhum, velho. E a luz não volta, logo não é tão importante assim. E era pra ela cair mesmo. Se não eu deixava voltar no tempo ela junto. Será que se eu pausar o tempo eu consigo puxar a tomada ali? E aí por isso que eu tava deixando antes? Não. Que cacetolas, mano. Fug. 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 Tchau, tchau. Definitivamente não era isso. Cara, eles estão sem ideias aqui, velho. Não é nem ele que eu preciso ir agora. Pelo visto, os monitores estavam renovando as tiveiras quando desapareceram. Não é costume deles sair de uma atividade sem terminá-la. Algo deve ter acontecido. Isso é bem misterioso. Você suspeita que algo esteja fedendo? Não. Meus pés estão bem. Bundão, vem ajudar a gente a achar pistas na floresta. Boa, velho. Como é que eu adivinha que a gente tem que reagir com o negócio ali? Nada a ver, mano. Onde que é a floresta aqui? Não. Ei, acho que estou vendo umas pistas lá embaixo. O negócio pode me ajudar então? Aqui, Butters. Mano, pelo amor, né? Aqui, Lacaiozinho. Aqui, prontinho. Uhu! Até que eu sou bom pra achar pistas, né? Corra! Despenderemos esse mistério, novato? Ou não me chamo cereal de frutas? É que deve ser onde eles enterram as letras de tinta. O que isso tem a ver com os monitores desaparecidos? Boa pergunta. Podemos perguntar para aqueles monstros ali. Monstros? Ah, monstros! É uma emboscada! Do nada, velho. O que você faz cereal de frutas? E quem não acha, super amigos? Eu cuido disso. O cara voa, mano. Perfeito. Ele derrota os monstros e nós ficamos aqui. Só porque ele chegou chegando não significa que pode bater em monstros. Vamos lá. Hora da bomba de sabor. Tá. Purifique menta aliado. Fruta inimigos. Fruta inimigos. Fruta menta. Você está protegido pela menta, novato. E aquele monstro idiota está coberto em frutas. Isso me ajuda em quê? Isso me ajuda em quê? Isso me ajuda em quê? Pega esses monstros, mundão! Volta pra lá, caralho! Causa dano, fruta e repulsa, purifique mento aliados, decola. Isso tem duas partes! Putz, que coisas medonhas! O cara sai voando, foda-se, mano. Morri. O que a menta ajudou, eu não sei. Mundo das frutas, aterriza em qualquer lugar, machuque fruta inimigos. Agora você tem cheiro de fruta! De nada! Salvo pela menta! Seja lá o que isso quer dizer, que até agora eu não sei, mano. Vamos ver esse especial dele aí, né? E agora, resencie o poder da menta e da fruta! Sendo Crocrunch, menta todos aliados, machuque fruta todos os inimigos. Precisa de uma dose rápida de energia para mostrar quem manda isso aqui? Menta e frutas, pro pequeno herói em você! Tá certo! Merda! É hora de usar a arma poderosa! Soltem a bunduda! Ah não, lá vem ela de novo. Olha quem chegou! Ah não! Os ponteiros, botei e voltou, mano! Te falei que eu ia te pegar! A bundona nunca esquece, gah! Por favor, sim! Meus poderes de menta e fruta não são fortes o suficiente para revestar uma bunda desse tamanho! Presidente, sai daqui! Mete o pé, galera! Vem pra cabine! Pure! 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 Dessa vez você não escapa, amor! Escapa aí, foda-se! Meu porpozão está com fome! Aышка! O que passou! Maybe I Shawn! Pure! Que isso! Calma ai! Aescapa! O que passou a gente? O que passou? Aos caixões! Oh, meu porpozão! Por favor, meu porpozão! Ela tá seguindo o turno, né? Eu tava correndo porque eu achei que ela tinha que vir no Naker aqui. Você tem que... Tem que... Esquebrar... Tem que andar rápido, porque se o medidor não vem enchendo, pelo menos com o medidor enchendo, ela dá uma sentada. Pelo menos isso não é o caso. Ai que gracinha, boa tentativa meu amor! Ao trabalho, Lacaio! Estou listo, jefe! Continuem, eu não quero morrer! Não dá pra segurar o popozão. Deixa eu dar uma sentadinha na tua cara. Por favor. Isso aí, gostoso. 11 mil de dano, velho! Dá um abraço aqui na bete. Meu chapéu. Ela é muito, de fato, velho. Precisamos sair daqui! Gostou das frutas vermelhas? A gente tá perdendo tempo aqui fora, vamo lá! Boa! Boa! Você tem estômago, moleque! Eu não vejo a hora de comer! Bom, eu ia te matar rápido, mas agora eu tenho outras ideias. Tô tentando. É assim que a gente começa a noite. Você vai precisar de uma luzinha pro resto da sua vida! Eu falei que eu ia te pegar, gata! A menta é imune é fruta! Eu vou acabar com a sua raça! Você não deveria magoar o passo rápido! Chega mais, gatinho! Não, mexicano! Lá vou eu! Vamos conseguir, super amigos! Vou te espremer no meio da minha bunda! Temos que sair de frente! Temos que sair de frente?! Tem isso? Temos que sair de frente! Tem isso? É isso? Eu vou abrir o caminho desse cara aqui, velho! Gosta do jeito que provoca a realização! Bombão, o que você fez com ela deixou ela muito brava! Precisa de uma dose rápida de energia para mostrar quem manda isso aqui Xabu Menta e trocaça o pegueiro herói em você Ah, isso é pura crocância Meleca, definitivamente não aguentamos esse busão Põe, 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 põe E aí Avanço Ah, vou desfatear tipo 50 vezes por isso Adeus meu world passado Essa coisa é esquedida Oi gato, você não tem cacique do meu corpo Parabéns super amigas Preparem-se para sofrer Ainda não comi ninguém Deixa eu te ajudar a tirar esses membros Toma Muito bem, meu cara Por que você não tá fugindo? Esse monstro tem razão, galera Desprezível Aí ele me quebrou Dá um abraço aqui na bete Aí ele me quebrou totalmente O cara me puxou, velho Vou te espremer no meio da minha bunda Melhor chegarmos acabando os teus fredos, galera Chega quem conseguir, porque o negócio tá louco, velho Porra Eu derroto vilões com fruta Finalmente meu sonho realizado Estou esmagado pela multa aí Se conseguimos chegar a cabana Talvez a gente sobreviva Vamo-nos Onde está o cimento? Adoro quem trabalha tudo Temos que sair da zona de esmago Isso aí já saiu, velho Falem menos E morram mais Quem tá pronto pra uma assassina? O Professor Chaos não está pronto Mano, esse ela tá muito puxada Ele é muito forte Não tem como fugir do popozão, docinho Quem quer ver minha serra de ossos? É uma sacanagem Talvez o ferramenta ia se interessar Mas ele não tá aqui Você tá coberto em fruta Não pode machucar as minhas amigas Chega mais, gatinho As chances estão cada vez mais favorecidas Eu vou sentar em cima de você Até seus olhos pularem fora Eita porra, por favor Esse cara tá preso agora Se não perder a gente, a gente vai ficar bem morto Presquinho Eu te declaro rico palado Sabe o que faria isso mais legal? Raios! Ah, nossa! Puxa, vocês viram isso? Ufa, conseguimos Ah, é só um chegar, beleza? Eu tô vivo então Morri feliz Rápido, eles vão entrar Ai meu Deus, estamos presos A gente vai matar a gente Controle-se, a gente vai sair daqui Meus poderes tem pouco efeito contra o inimigo A viagem intergaláctica deve ter me deixado fraco Seu planeta chama isso de jet lag Então, é com você Olhe dentro de sua bunda e encontre a força para nos salvar Ah, era uma Puzzle Cider de novo Você não pode se esconder pra sempre amor A gente tá preso numa rabana na floresta Que nem a menina no final dos filmes de terror É, menos quando aquelas garotas sobrevivem no final Ele tá certo Não importa a situação, a última viva num filme de terror sempre ganha É isso, se acharmos um jeito de controlar o poder da última viva, aí podemos derrotar Bicho, como é que eu pego aí? Pera aí Pera aí Pera aí Os monstros Abra a porta, gata Sai daí pra eu desmargar ele e a minha bunda Pera aí Rápido, gata Eu tô congelando aqui fora Como é que eu vou pegar essa bagaça aqui, velho? Não dá pra passar aqui não Vamos aí Tem uma furadeira no caminho, não tá deixando passar Tem uma furadeira no caminho, não tá deixando passar Solo sagrado Acho que explodir daqui não vai adiantar muita coisa Você só morreu amor Acho que explodir daqui dá certo Tá Tá Aí agora quebra aqui Saiam logo daí porque eu preciso estar no palco às 10 Serra circular, puta porra Que carne de criança gostosa Tá Abra a porta, gata Agora a gente para o tempo Pega a escada Vamos lá Primeiro aqui na esquerda Sai daí pra eu desmarcar Chave Vocês não podem se esconder Rápido gata Eu tô congelando aqui fora Eu tô congelando aqui fora Eu tô pra pegar tesoura agora Vocês vão morrer amor Acho que a tesoura tava aqui em cima Não tava onde eu tô agora Não Eca Não Saiam logo daí porque eu preciso estar no palco às 10 Deve ter que botar a escada lá Abra a porta, gata É muito puzzle Não cara Não precisa subir a escada Não precisa ir porra Agora já foi Amarra ele também Sai daí pra eu te esmarcar Entre a minha bunda Pera aí Rápido gata Eu tô congelando aqui fora Vamos seus mostinhas Me deixa entrar Só precisamos ter a combinação certa de vontade, determinação e umas armas improvisadas bem legais Esse terceiro de última viva Armas improvisadas? Essa é a porra do seu plano? Beleza Sabemos que vocês estão aí Passo rápido Isso deve ser bíblio então Tá bom, você conseguiu suas armas Agora você tem que invocar o poder da última viva de todos os filmes de terror Poder da última viva Você sabe o que isso quer dizer O que? Última viva Última viva Jesus Cria coragem Tá certo Já tá tudo organizado com os poderes Já Vou deixar do jeito que tá velho Ok, agora vai lá e acaba com aqueles Monstros Se isso tirar a gente daqui, novato Faço tudo o que você quiser Fiquem longe, amigos Se preparem para a fúria da última viva Pega eles, gusão Nem a pau Não vou lutar com a última viva Ela é sortuda demais Isso é meu kriptonita gata Tô fora daqui Bundão Será que seus poderes de última viva funcionam nesses monstros? Vamos ver É, tenta não morrer, novato Senão seremos os próximos Faça alguma coisa com as ferramentas que você encontrou Serra sangrenta A armadilha de serra que dura 3 rodadas A serra sangrenta é uma armadilha que eu acho que os inimigos passam por ela O que é que começa o turno que ela Ih, esse corte tá bem feio, seu amor É borragia, não é nem sangramento, é borragia Já ouviu? Cuidado por onde pisa, vale mesmo para as serras Eu sou um Tem alguém sangrando Nossa, tão sangrando por todos os lados Puta merda Então tá, Bundão Mostra o que você tem Martelo bomba, marca o alvo a ser explodido Nossa, a última viva pode se mover de novo depois de escolher um alvo Nossa, e aí você escolhe a direção de repulsão da sua vítima Legal Joga ele dentro da armadilha Uau Essas crianças vão me dar pesadelo Depois disso eu vou entrar debaixo da sua cama Pô Todo esse sangue tá deixando o serra de todos enjoado A última viva é até legal, mas todo aquele sangue é meio nojento Pelo menos não é o seu sangue Vingança Final Executando pessoalmente inimigos de vida baixa O Pogio virou dead rising total Mate inimigos, um por um Caralho, velho Puta merda Caralho, isso é perigoso Saiu daqui, criança Vocês não pertencem a este lugar Tem algo estranho nesses monstros Cara, vocês são loucos Eu estou perdendo meu desejo por crianças Não faça isso, cara Esse carinha estava escondido no seu cu o tempo todo É difícil ficar crocante com esse sangue pra todo lado Acho que nada vai curar um corte desse Devia usar óculos de proteção O que não me mata, me deixa puto pra caralho Agora eu vou me esconder debaixo da sua cama Boa sorte Agora eu sou o herói Vou me banhar no teu sangue depois tirar uma selfie É, esse truque foi bom Aqui vem um cereal Tô coberto em sabor de fruta Vão desejar terem ficado naquela cabana Vou te moer até virar carne moída Pra que uma refeição? Quando você pode comer, menta Isso aqui eu não tinha usado, corte fatal Causa dano e empurra implica sangramento Isso é difícil Eu vou te matar sem nenhuma razão Seja forte, professor O cereal está a caminho Minha fantasia está com tática Esse acampamento está mal assombrado Não é com o herói É com os pretos Jimmy Acelerados e preparados Eu falo que você só acerta um E aí não compensa tanto Mas essa você não esperou Ei galera, querem ver o martelo do caos? É maneiro Vai lá, Butters Desculpe, mas monstros não são permitidos nesse acampamento Morto Ei gente, isso foi bem massa Quem sabe agora conseguimos respostas Roupa Jack o Lantern Pô, mas minha roupa está tão foda Vou ter que ler a ficha do personagem agora Onde você escondeu os monitores desaparecidos? O que? Ele não é um monstro de verdade É uma máscara Primeiro os monitores desaparecem Agora tem gente de máscara tentando nos assustar Que porra está acontecendo? Ei, isso parece aquele episódio do Scooby-Doo Bondão O seu estilo de luta me lembra daquela garota Que nunca morre nos filmes de terror Bom trabalho Mas temo que isso seja só o início Doutor Timothy, encontrou alguma coisa? Isso é mais sério do que pensamos, Jimmy Encontre no refeitório Vocês precisam ver uma coisa Que episódio foi aquele? Parabéns, Bondão Você ganhou a medalha de mérito de melhor detetive do acampamento Eu nem fiz nada Você ganha medalhas de mérito fazendo coisas prestativas no acampamento É legal e produtivo ao mesmo tempo Legal, né? É uma grande honra Agora vai e colecione todas Tem um cemitério no acampamento Cadarços velhos Nossa, tem muita medalha pra pegar Senão os poderes de última mina São feitadas pela sua segunda de DNA Verdade, deixa eu dar uma olhada nisso Vai ter uma olhada que dá 25% em tudo Esse daqui Eu dou Força profana Bonetarde Como é que chega naquela bolsa lá atrás É, a roupa parece bem Rambo, né? Sei lá É, mas se a referência é só as mulheres Aí realmente Sei lá Não sei como é que chega ali não Lá pelo lado do jantar Dizem que ouve a voz de uma velha perto da fogueira Sussurrando Chega de batata frita Mas pode ser o vento também Justo Minha nossa Tem muito sangue por aqui Exageradamente Tem muito sangue aqui Pô, ele não tava aqui quando eu olhei primeiro Se ele tá morto, talvez ele esteja só dormindo Não, ele tá morto Cutuquei ele com o pau Para, isso é brincadeira Alguém tá tentando nos assustar Primeiro o moço de mentira e agora o corpo falso Se isso fosse um corpo, isso seria um ouro de verdade E esse sangue seria verdadeiro? Hum, esse sangue é verdadeiro Sangue de verdade? Tudo isso é real? Meu Deus, a gente vai morrer Temos que achar os outros monitores antes que sofram o mesmo destino Sinto vibrações de trauma psíquica nas redondezas Vou mandar os locais por telefone Também, é melhor a gente se separar Que fita, hein? É bem sinistro por aqui O que você tá fazendo aqui agora, mano? Procura nos chuveiros, procura nos cemitérios indígenas Ok Chuveiros era pra cá, né? Tem um cara pelado aqui, mano Olha, o bundão é só um monitor O acampamento é de sal O que é isso pra mim? Crie o príncipe, o cubo é uma entrada Não vamos deixar nada acontecer com isso Vem, eu sou aquela criança Peguem ele Ok Sinto que tá vindo um monte de caos Tudo isso com o cara pelado de fome Ainda bem que eu tô com a minha roupa de comer Criança O pedorreiro tem um lacai agora? Maneiro Eu vou fritar o seu fígado com cebolinha Ainda bem que tem um ralo pra todo esse sangue Depois que a gente matar você Aquele idiota no banho é o próximo Não encoste no monitor com essas garras Eu vou enterrar vocês, vilões Ah, aqui Eu tenho algo no meu pão O que? Não vejo a hora de te cozinhar no forno Esse cara é forte, meu amigo Molinho Eu vou meter porrada Eu vou meter porrada Isso deve resolver o problema Ei, preciso devolver essa fantasia em boa condição Caramba, pra onde foi todo o meu sangue? E eu sei lá, porra É melhor isso, sumir logo Seu medo me fortalece Ai, hambúrgueres Vou te matar E a cura de monstro super rápida Vai bater a qualquer momento E morreu Finge que tá com medo Não precisa fingir Eu vou te transformar numa sopa Essa serra ficou um pouco roubada E agora, refrescamos as coisas com sabor intenso de menta Mais menta Menta, para os bons Em vez de um já já Que tal isso num pesadelo? Tá bom Quem quer ter comido hoje? Eu não Qualquer time que empurra essa serra é o com perfeito E aí Onde foi ele eu fazer isso? Com ninguém! O caos é o meu mestre! Ah, foi no Instituto da Universão? Isso aqui! Ah, o que é o meu mestre tão orgulhoso! Ficou a inveja! Subidão! Não, morreu! Isso foi pro meu próprio bem! Pare o meu fluxo! Ouvi dizer que o acampamento precisa de mais monstros! Mano, o que está acontecendo nesse lugar? Saia daqui! Putsgrilo, isso deve ter doído! Agora você tem cheiro de frutas! De nada! Ai caramba, eu fico tão enjoado quando eu vejo sangue! Porra bicho! FINGER BANG! 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 Eu vou meter o dedo em você! Eu sei que você gosta e é pra valer! FINGER BANG! FINGER BANG! FINGER BANG! FINGER BANG! Eu tenho mais duas crianças para ganhar uma medalha! Acabou minha serra, Sui! mais uma early a Dia velha! FINGER BANG! FINGER BANG! FINGER BANG! Aí vem o crocante que te satisfaz! Pela força da menta e das frutas! Adoro menta com frutas vermelhas! Não sinto cheiro de sangue! Ai, caramba, é o meu sangue! Tá, antes de cancelar esse bagulho aí, peraí... Vou chamar meu Will aqui... Beleza... Eu só quero te amarrar! Eu tô vindo te pegar! Eu tô vindo te pegar! Agora a gente joga aqui... Joga de novo pra cima... Morreu! Aqui vem a justiça sabor cereal de frutas! Você tá com menta ainda, né? Então... Fruta nele, né? Aí, eu não pedi pra ser coberto com frutas nojentas! Quem já ouviu falar em menta que absorve dano? Isso não existe! Eu também não posso falar, cara, mas funciona e tá tudo certo! Ah! Só porque eu sou monstro não significa que posso ser maltratado! Agora eu vou matar os dois! Agora eu vou matar os dois! Muito bom! Ainda bem que vocês suraram pra mim! Meu Deus! Eu mostrei o meu pau pras criancinhas! Fala pra minha mulher que eu amo ela! Ah não! Isso é horrível! É! Agora a gente nunca mais vai ter o equipamento! Vamos continuar procurando! Só precisamos de um monitor vivo proclamamento no Facebook! Tá funk, velho! Tá funk, velho! Tchau, tchau!